Música Estamos de volta e agora falando em saúde. Ter bons hábitos de higiene bucal desde a infância promove uma série de benefícios, principalmente na prevenção de doenças. Acompanhem na reportagem. O incentivo à higienização bucal é fundamental. Além da limpeza, esse cuidado diário previne doenças, portanto, é importante que esse processo comece na infância. A higienização bucal a gente incentiva tanto para os pacientes, tanto adultos quanto crianças, porque é a melhor forma de prevenção contra as doenças cárie, contra as doenças que estão relacionadas com essa parte de bactérias aonde a gente encontra na boca. Então a gente sempre orienta os nossos pacientes a estarem fazendo higienização em casa, como escovação, utilização dos fios dentais, também a utilização dos clotórios, que são enxaguantes bucais, a base de flu. Por quê? Porque são formas que a gente consegue prevenir várias doenças que a gente encontra na boca devido à alta taxa de bactérias aonde se encontra na placa bacteriana, que é essa placa que se forma quando o paciente não cuida. Sabendo da importância da saúde bucal, as mães levam seus filhos ao consultório para começarem os tratamentos desde cedo, pois é o indicado pelos dentistas. A criança, principalmente nas primeiras idades, o dente de leite que a gente fala, o dente descido, ele é um dente mais suscetível à cárie, pela própria formação dele, então assim, menos mineral, então digamos assim, ele é mais suscetível à doença cárie. Já o nosso dente permanente, digamos que ele é, entre aspas, mais resistente à cárie. Antes dos primeiros dentes nascerem, já é interessante que os pais tragam as crianças no consultório, já ir acostumando com o ambiente, às vezes ver o pai na cadeira, a mãe ou o irmão mais velho fazendo algum procedimento, ele já vê que é algo necessário, que não precisa ter aquele medo, porque às vezes a criança já vem, às vezes está com dor, uma infecção, algum próprio trauma, a criança já está traumatizada ali, chorando, com dor, ainda vai ver aquele dentista, a própria cadeira já é um lugar que assusta a criança, não é criança pequena, uma cadeira grande, então vem trazendo, por mais que a criança não tenha cárie, não tem nada, mas ela já vai fazendo uma limpeza, uma profilaxia, dependendo da idade, uma aplicação de flúor profissional também, algumas mal-oclusões, na própria mordida, a gente já consegue diagnosticar logo cedo também, então assim, são coisas que é melhor, tudo ser, a manutenção é melhor, tanto na parte de limpeza, alguma carezinha, seja pequena ainda, a gente já trata, então assim, são coisas básicas, As doenças bucais são uma consequência da falta de higiene, por esse motivo, a doutora explicou como evitar que a doença fique mais grave. A doença mais frequente, que é causada pelas bactérias, é a cárie, que é o que, assim, a população brasileira hoje, por mais que ela tenha uma demanda muito grande de dentista, hoje a gente pode perceber, através de estudos, que a nossa população ainda é uma população que contém muita cárie, apesar de termos bastante dentistas no Brasil atualmente, porém, a gente sempre relata aos pacientes, que se o paciente, ele tiver uma boa higienização, o índice da cárie, ele diminui, então, essa é uma das doenças que mais acopla, na parte da higienização, outra também é a periodontite, que é onde a gente tem perca de osso, de semento, são estruturas que dão suporte ao dente, então, às vezes, um paciente, ele nem tem a doença cárie, mas ele tem a periodontite, então, ele pode vir a perder aquele dente, por causa da má higienização, fora também, que com essas bactérias, a gente sabe, que hoje, o câncer bucal, ele tem evoluído bastante, então, a gente orienta também os pacientes, a fazerem uma higienização correta, também, para prevenção de cânceres bucais, né, por isso que a gente sempre pede, venha o seu dentista, num período de três até seis meses, para a gente fazer uma avaliação geral, e poder ver cada caso, conforme foi indicado, né, cada tratamento, conforme cada caso. É interessante que o cuidado bucal comece em casa, com a escovação e cuidados básicos, portanto, os pais devem incentivar os filhos a praticarem a higienização bucal, desde pequenos. A importância de trazer as crianças hoje ao dentista, é que, como eles estão naquela fase de crescimento, sete anos, trocando de dentinho, o outro já tem nove anos, tá com o dentinho permanente, né, limpeza, extração, deixar sempre os dentes branquinhos, que é muito importante, né, hoje, uma higiene bucal, né, toda hora eu falo para eles, é, almoçou, escova o dentinho, acordou de manhã, escova o dentinho, flúor, é muito importante o flúor, eu uso muito o flúor neles, né, e à noite, antes de dormir, para os bichinhos não pegarem o dentinho, escova o dentinho e flúor também. Para os pacientes que utilizam o aparelho fixo, o doutor Douglas também deu algumas dicas para que a higienização bucal seja feita corretamente. Além disso, ele também explicou quais os sintomas comuns entre pacientes com doenças bucais e o que deve ser feito nesses casos. O aparelho, por ser um fator a mais de retenção de placa, né, requer que o paciente tenha ainda mais cuidado, tanto em casa, né, na escovação, quanto na parte profissional também, sendo necessária a limpeza de, vamos supor, assim, dois, a cada dois, três meses, é interessante uma limpeza profissional, justamente pela retenção a mais que o aparelho ortodôntico causa na placa bacteriana, né. Os sintomas, geralmente, assim, o paciente que tem uma higienização boa, né, geralmente, assim, algum carocinho, alguma bolinha, alguma coisa a mais, assim, que ele veja fora do normal e, principalmente, que não, em um intervalo aí de 15 dias, 30 dias, isso não regrida, né. Então, assim, aquela coisa que já está permanente, digamos que é interessante que o paciente procure um profissional para poder estar verificando se é algo corriqueiro, às vezes uma mordida, né, um machucado, o próprio alimento quente, o próprio aparelho também causa alguns machucados na boca ou se é algo mais grave também, né, que pode acontecer. E hoje, pacientes desde mais idade até jovens, acabou por acontecer algo mais grave, né. Os profissionais indicam com que frequência deve ser procurado um dentista, pois mesmo com os cuidados em casa, é preciso consultar a opinião de um especialista. Bom, a gente orienta porque, assim, cada paciente, ele é um caso, igual um exemplo, a gente tem pacientes fumantes. Pacientes fumantes, devido ao alto índice de nicotina que contém no cigarro, a gente orienta que ele venha, mais ou menos, em torno de 3 em 3 meses ao dentista. Porém, quando é um paciente que ele tem uma boca saudável, que é quando ele não tem gengivite, que é uma inflamação na gengiva, a gente orienta que esse paciente, ele venha ao dentista de 6 em 6 meses, no mínimo. E o DC Notícias termina aqui. Nós agradecemos a sua companhia e voltamos amanhã ao vivo a partir das 6h30 da tarde com mais informações para você. Até lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti